A chama aqui, o item de videogame mais raro da Feira do Rolo de todos os tempos, pai. Chama o Bad Fur Day aqui, ó, por 5 contas. É isso mesmo, tio? E esse Play 2 seu aqui na oportunidade? Tá saindo por quanto? A chama aqui, ó, outro avião na Feira do Rolo, pai. 50 contas cada? Caralho, não tá valendo mais nada, eu não sei. Hoje é sabadão, não vamos perder essa oportunidade. Bora lá pra melhor Feira do Rolo de São Paulo! E aí, Borracha, se inscreva no nosso canal, pai. E já curte o Tom Gondê. Dá o trabalho pintar esses muros, pai. E aí, Borracha, não dá nada, ó, se inscreva no nosso canal. Estamos aqui, ó, na cidade de Guarulhos, indo ao encontro do mais raro, na maior Feira do Rolo de São Paulo! E aí, canalho, ó, achamos uma Bad Fur Day aqui, ó, por 5 contas. É isso mesmo, tio? É, em duas vezes, em duas vezes. Não é 5 contas, não? Doas vezes. Doas vezes. O que que tem aqui? Aí, ó. Um Awario. É. Um Strider? Ó. E essas de 5 contas que é essa aqui? Tô fazendo ela por 20. 20 contas só de raro, mano. Frete grátis, né? Vindo buscar, mano. Isso. Olha aí, uns cartuchinhos de mega. Esse piratinho aqui é de qualidade, né? Esse aqui é da época, não é não? É da época, é. Que alugava lá. Dá pra você ver. Mano, até o negócio da época é bonitinho, né, mano? Aqui também legal. Ó. Uu, rapaz, olha a oportunidade aqui que o vendedor tá oferecendo pra gente aqui, ó. Quanto é que você falou isso aqui? 100, mano. 100 o quê? Gente, o vendedor tá emocionado. É porque eu tô filmando e ele tá dando essas oportunidades, ó. Ele tá pensando que ele vai vender. Parasite Evil 2 aqui, ó. Mano, você é maluco, velho. 100 contos só de raiva. Japonesinho. Funciona no Play 1, no Play 2. Também, irmão. Se você tiver um Play 3 retrocompatível. Ele vem até, ó. Lokami. Você viu o que ele vem aqui, ó? O que que ele vem aí? Ah, acho que é uma demo, né? Uma demo de... Acho que é uma demo. Final Fantasy VIII? Parte 2? Aí tá... Mas do PS3? Mas do PS3? Gente, não se engane, gente. O golpe tá aí, ó. Fecha a capa de novo, aí. Fecha a capa do jogo. Fecha o jogo aí. Fecha o jogo. Gente, o jogo é de Wii e vem uma Final Fantasy XIII aqui, ó. É demo. É demo, filho. Aqui você bota a vida em perigo, ó. Manda um salve aí, meu parceiro. E outra, de lá da Coab, cara picuí, mano. Coab 2 lá, ó. Cara picuí. Canal aí, mano. Salve aí, ó. Tamo junto. E a Feira do Rolo não para aqui, ó. Ó, a chama aqui. Outro avião na Feira do Rolo, pai. Mas não para de passar avião aqui, mano. Você é maluco, velho. Olha. As oportunidades tá tendo, ó. E olha só, brinquedinho, um ambiente de qualidade aqui no chão. Carrinho aqui é tudo por quilo, né, tio? Tudo por quilo aqui, os carrinhos aqui. Tudo bonitinho aqui, ó. Um real cada um aí, ó. Só oportunidade legal. Olha aí, pai. Essa oportunidade aqui, ó. Vendedor falou que é 20 conto, ó. Funcionando bonitinho. Porém, falta o receptor, ó. Ô, rapaz, ó. Esse é o Brasil que eu quero, ó. Mais um controle de origem duvidosa de Playstation 2, né? É. E esses Odyssey aí, seu? Tá fazendo por quanto, pai? A do Juliano é 50 conto cada. 50 conto cada? Não tá valendo mais nada o Odyssey? É. Completinho, com caixinha. Tá bonitinho. Pra quem não sabe, esse aqui é o Pac-Man do Odyssey. É que, inclusive, tinha uma rixa contra o Pac-Man do Odyssey versus o Pac-Man do Atari. Esse é o famoso Comic-Con, né? É, ó. Esse é o Come-Come. Esse é o Come-Come. O outro é o Pac-Man. Aqui, opa. A lógica chinesa aqui, ó. 50 conto cada um. Mas, assim, agora é 8h30 da manhã. Se você vier aqui 15 para as 2 da tarde, é os 3 por 50. Diz o Fiote que na lógica chinesa aqui, você descobriu o Covid. Os caras é foda, mano. Não dá nada, pai. E olha só o monte de oportunidade que a gente encontrou aqui, mano. A chama aqui, ó. Outro avião na Feira do Rolo, pai. Olha só. Mais um avião aqui, ó. Botando a vida em perigo aqui, ó. E olha só. Aqui, ó. É só o cemitério de carcaça de videogame aqui, ó. Muambinha de qualidade. Coisa linda. Pega a visão do pai, ó. Aqui, ó. Pra quem quer reformar o videogame, controle, precisa de uma pecinha, ó. Na Feira do Rolo tá tendo, mano. Aqui, ó. As cases aí de DS aí, ó. Isso aí, ó. O mundo, opa. O mundo já consumiu bastante isso aí, ó. Quem lembra daquela mochilinha do Pokémon que eu filmei uns vídeos atrás, ó. Tá aqui ainda, ó. Nós estamos aqui, ó. Botando a vida em perigo aqui na Feira do Rolo. Mais um dia aqui. Um porracha, só de carapicuí, papai. Mais três, mano. E outra. Olha só o que a gente achou aqui. Um PlayStation 2 edição especial da skin do Gold of War, mano. Cê é maluco. Mano, se eu fosse colecionador de play, mano, eu ia ter vários controles coloridinhos, mano. Eu peguei um desse daí, desses dias. É original vermelho. Vermelho? É. Peguei na Feira esse dia. Então, mas Piratinha... O Piratinha tem vários modelos, mano. Vários, 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 vários. Tipo, meio que infinito. Ó um outro vermelho aqui, ó. Tem uma primeira linha legal. Esse é original? É original. Ou é primeira linha? É original, olha atrás aí. Não manjo nada. Ó, gente. Os inscritos que lutam aqui, ó. Vê aí se é original. Se for, fi... Prata também. Fica ligeiro, hein. Vendedor de lá de Carapacuíba. Não posso mais interesse aí, não. Corta aí, corta. Corta, corta. E esse cinza também é original? É. Esse é original. Ó, gente. Aqui cê bota a vida em perigo. E esse Play 2 seu aqui na oportunidade? Tá saindo por quanto? Cê é com o PL com mais de 800 jogos, contando com os emuladores, né? Ah, com os emuladores. Ó, gente. Tá vendendo emulador, ó. Cancela ele aí agora. 250. 250? Ah, não tá caro, não. Vai com... É que ele vai bastante joguinho, mano. E joguinho de Play 2 tem quantos aqui? Os quatro, cinco? Play 2, quatro. Os quatro joguinhos. Aí tem de Play 1 e de 4 emuladores. Confia, pai. Vendedor de lado e de Carapacuíba, pai. Ô, cê é maluco, mano. Com a B2, Carapacuíba. É, terra do netinho de Paula lá. É, caramba. Ó, padrão o PL aqui, ó. E outra, não tá no chão não, ó. O chão tá aqui, ó. Tá em cima do tapetinho. E aqui, ó. A gente começou outro avião aqui na Feira do Rolo, pai. Não para de passar avião aqui, misericórdia, mano. E olha só, todas as Donkey Kong 1, 2 e 3 e o International Superstar. Ô, cê vai comprar? Não. Não vai passar a linguinha nele? Não. Passa a linguinha nele, cara? É, cadê? Quanto sai uma oportunidade dessa daí, pai? 350 as quatro. 350 as quatro. Donkey Kong 1, 2, 3, japonês. É original as três? As quatro? É. É a oportunidade, hein? Aqui tem... 350. Não vai pegar? Não. Ó, só essa daqui, ó. Não vai nem passar a língua? Vale o lote, ó. Essa daqui vai desrespauda pra gente pegar ela, mano. Ah, então. Ó, aqui a vida tá em perigo, ó. Eu vou esperar passar outro avião aqui agora. Vamos esperar. Pega. Passa a linguinha lá no meu avião. Não, não. Minha doença é mega mesmo. O que é bom, cê-sapar? O JK, ele já chega... Chega aí na manquinha do rapaz aqui e já chega acerrando aqui o lanche do rapaz, ó. Não comprei nada, mas tô comendo. Já tá comendo, mano. Puta que é o pariu, mano. Quer um, hein? Ainda oferece. Ainda oferece no bagulho que não é seu ainda. O que é isso aqui, mano? É da NECA. Da NECA o quê? Deve ser caneca. Tudo bom. Caneca. Você tá me cheio de graça. O que é isso aqui, moço? 150 milhão. Não, mas é o quê isso aqui? Calma. Calma, vamos devagar. Vamos devagar. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, tá fechado, ó. Tá fechado? Ah, não. Olha aqui. Ah, rapaz. Já falou o Good of Sparta, a versão do PSP, cara. É, tô falando cedo. 250 conto. Ah, mas aqui é um item louco, né? E dá pra você colocar outra cabeça com outro rosto aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é legal, hein, mano? Bem... Esse aí é diferenciado. O único problema é o JK mesmo, hein? É, cara. Esse é o Brasil que eu quero, ó. Show de bola, hein? Show de bola. Vira de costa pra mim ver ele, JK. Não, você não, o inseto. Não, 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 não. Põe aí, põe aí, põe aí, põe aí. Ô, rapaz, ó. Outro avião aqui na Feira do Rolo, mas não para de passar avião aqui em cima, mano. Olha. Mais um avião aqui, cê é maluco, pai. Ah, chama aqui uma espada kit de maquiagem. Não é maquiagem, não? Isso aqui é... O que é isso aqui, moço? É brinquedo mesmo, né? É espadinha de brinquedo. Mas ele é meio que relaxante, que cê aperta aqui, ó. Cê vai virando... Tu acha que isso aqui relaxa alguém? Relaxa, é. Cê te estressa mais com a pessoa. Cê fica apertando a bolinha aqui de um lado pro outro, ó. Só pra... Ah, mas cê percebeu que... Isso aqui o cara tem que tá bem desocupado mesmo na vida, pá. Não, é. Eu vou ficar aqui o dia todo. Eu vou ficar o dia... É. Tipo o JK aí, ó. Mas legal, legal. Show de bola isso aqui, ó. Olha, gente, ó. Não tá passando nem um avião aqui agora. Oxa vida. A chama aqui, o item de videogame mais raro da Feira do Rolo de todos os tempos, pai. Olha só o robô oficial do Nintendinho. Esse de que ano que é? De 1980? 83. Deve dizer, 83, 84. Salsicha que lute. Completinho? Completinho. E olha só, mano. Tá na Feira do Rolo, tá na caixa. Item super raro. No chão. E não tá no chão. Se tivesse no chão, era mais barato, né? Olha só, mano. Pra quem não tem ideia, ó. Esse aqui que é o rolê verdadeiro, ó. Ele tem mais um monte de Dongon D diferente. Inclusive, você que tá acompanhando o canal, se inscreva. Deixa seu like. Compartilha. Que agora a gente vai perguntar o preço disso aqui. Isso aqui deve ser 20 conto, né? Na caixa dessa aqui de 83 aqui. Não deve passar muito. Você aceita a proposta, né? Claro. Se tiver um Celta, pode mandar. Você tá querendo um Celta nesse aqui? Isso. Você tem problema. Às vezes a gente inflaciona um pouquinho. Inflaciona um pouquinho. Não, mas 12 mil reais pode levar. 12 mil reais? Eita, cuzão, mano. Mas o que tá acontecendo? Aqui é metaverso. Aqui é... Shopping é... Shopping é lá em Carapicuíba. Tem, ó. Tem teto. Manda um salve aí pra rapaziada. Tem teto. Ó. Tem mesinha. Tem prateleira. Tem teto. Tem Wi-Fi na banquinha. Tem Wi-Fi. Tá roteado esse aqui. Tá roteado? É. Eita. 12 mil reais. 12 mil, parcela até 12 vezes. A parcela até 12 vezes de mil reais. Só pra ressaltar, esse aqui é um item muito raro, né? A gente fala zoando assim, mas é um item muito raro. O último foi vendido em leilão a 21 mil reais. 21 mil reais. Então, e é nessa faixa mesmo, né? Mas é claro, né? Porque eu tô filmando também, né? Não se engane, gente. Então tá aí, ó. O item mais raro da Feira do Rolo. O Nintendinho robô. Custando aí uma bagatela de 12 mil reais. Aceita um Celta, né? Um Celta. Aceita um Celta. Uno não serve, não? Uno tem que ser partir de 2 mil pra frente. Uno de 2 mil pra frente consegue, né? Dá pra dar entrada, né? Dá pra dar entrada. Tá certo. Emoções fortes. Podemos sentir aqui agora, mano. Eu vou mandando um salve para todos os membros nível 1, 2 e 3. E os apoiadores e as apoiadoras com o Pix dessa semana. Faça igual essa galera bonita aí. Ajuda nós aí, pai. Claro, é só. Se você quiser. Veja os últimos vídeos. Os cards estão na tela. Um muito obrigado. E que Deus dê saúde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.